Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal de achadinhos lá na Shopee. Tem alguns achadinhos aqui que o vendedor entrou em contato comigo dizendo que iria estar em promoção. Então, eu já trouxe aqui pra mostrar pra vocês também e que vocês possam aproveitar os precinhos lá da Shopee, né? Nossa querida Shopee! Pra quem gosta de pagar barato, gente, a plataforma da Shopee é uma das melhores, né? Vou começar mostrando pra vocês, meninas, esse achadinho aqui. É um cesto pra roupa suja. Eu deixo ele até exposto, assim, sabe? No corredor entre os quartos. Porque eu acho ele tão bonito que ele consegue perfeitamente fazer parte aí da decoração da casa. Ele é de bambu. Ele é grande, ó. Tá vendo? Ele é grandinho. Sabe, gente? Bastante roupa suja aqui dentro dele. Ele é todo bonitinho, gente. Ele é de palha, assim, ó. Ele vem desmontado. Mas é bem fácil de montar, tá? Aqui na lateral, ele tem essas alças aqui, que é tipo de corda, sabe? Que é pra você conseguir movimentar ele pra um lado e pro outro. Então, tem dos dois lados a alça. Só que também é um charme, né? Ele também tem o saquinho dentro dele. Vem esse saquinho de tecido. É um tecido, tipo, é linho, tá? O tecido é linho. E é um saquinho mesmo. Só que, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu cortei o fundo, ó. Ele tem o fundo aqui. E eu cortei. Por que que eu cortei? Porque, deixa eu voltar ele aqui. Eu cortei, meninas, por causa que... Quando eu colocava a roupa aqui, a roupa faz peso. Aí, o saquinho acabava que ia puxando, assim, ó, pra baixo, ó. E aí, não ficava essa volta bonita, ó. Que ele fica aqui, todo encaixadinho, sabe? Por fora. Então, eu decidi cortar pra não fazer peso. E ele sempre fica assim. Então, esteticamente, ficava mais bonito, né? Mas, o saquinho, ele serve pra você juntar a roupa e levar pra lavanderia, levar pra máquina, entende? Então, o saquinho, ele seria pra isso. Como eu não faço isso, eu prefiro pegar a roupa suja daqui, colocar num cesto e levar pra lavanderia. Então, eu decidi cortar o saquinho. Mas, o saquinho não vem cortado, não, tá? Vem no saquinho mesmo, direitinho. Pra quem quer pegar a roupa com ele mesmo, levar pra lavanderia, fica super prático. Mas, eu queria que ele ficasse assim, ó. Sempre bonitinho. Aí, por isso eu cortei. Aí, nunca mais saiu, gente. Nunca mais tive o problema dele ficar saindo, sabe? Daqui, da lateral e caindo pro fundo do cesto. Tem a tampinha, gente. Ó, é de bambu também. Aí, tem a corda aqui, ó. Gente, esse cesto, vai dizer que vocês não viram por aí ainda. Ele é muito lindo. Eu já vi tanto em decoração, sendo usado em decoração. Fica tão lindo. Vou mostrar ele aqui por dentro, pra vocês terem uma ideia de como é por dentro, ó. Vou tirar o saquinho, pra vocês verem melhor ainda. Ele é assim, a estrutura dele, ó. Vendo? Tem esse fundo, que é removível. Inclusive, vem desmontado. Você que vai montar. E aí, tem esse ferrinho aqui, ó. Que dá a estrutura pro cesto. É esse ferrinho aqui, ó. Que tem na lateral. Senão, ele vai ficar todo molezinho. Se não tiver com a estrutura, ele fica todo molezinho. E é lindo, assim. Combina super com a paleta de cores aqui da minha casa, né. Porque nesse tom, assim, de mais bege, amarelinho. Eu acho ele bem bonito, ó. Pra fazer parte da decoração. Essas alças dele aqui também, deixa bonito, né. E eu paguei nesse cesto, ó. Eu trouxe até uma colinha aqui, pra falar pra vocês os valores. Gente, eu paguei nesse cesto aqui. R$145,90. Não é baratinho. Eu sei, noção disso. Não é um cesto baratinho. Mas é um cesto bom. E que também deixa mais bonito, né. Eu, particularmente, achava muito feio cestos de roupa, né. Sempre achei feio. Mas aqui em casa precisa ter um cesto de roupa em algum lugar. Então, quando eu comprei ele, eu queria exatamente isso. Um cesto de roupa que combinasse, que fizesse parte da decoração da casa. Então, eu investi esse valor porque me incomodava muito cesto de roupa, assim, no banheiro. Cesto de roupa, às vezes, no meu quarto. Eu achava feio. Achava que não combinava nada com a decoração. E esse daqui deu certinho. Eu acho ele super bonito. Tanto que ele fica no corredor, assim, saindo do banheiro, né. Porque o meu banheiro é um pouco pequeno. Então, eu decidi não colocar ele no banheiro. Decidi colocar ele no corredor. E fica lindo. Eu, particularmente, gosto bastante. Vou deixar o link pra vocês sempre na descrição, tá. E vou tentar também deixar no primeiro comentário. Fixado no primeiro comentário do vídeo, tá. O link de tudo que eu for mostrando aqui. Meninas, tem uma coisa que dona de casa tem. E bastante, porque a gente precisa ter bastante, porque todo dia tira pra lavar, né. Que são paninhos. Aqueles paninhos, os famosos panos de prato. Que a gente deixa lá pra secar a mão, secar a louça. Deixa também, né, exposto, fazendo parte da decoração da casa. E esses aqui são os melhores panos de prato que eu já tive. Eles são da marca Teca. As donas de casa raiz vão saber que marca é essa. É uma marca muito boa. E ele é grossinho, sabe, meninas? A gramatura dele é boa. Ele é fofinho. Seca muito bem a louça. É quase o tamanho daquelas toalhas de rosto. Ele é bem grandão, tá. E ele é tão fofinho. Ele é grossinho. E eu acho, a estampa deles, é um kit, tá. Vem dois, ó. Eu peguei na cor caramelo. Mas eu também tenho na cor cinza. É porque um cinza meu tô usando e o outro tá pra lavar, que é o branquinho. E tem na cor vinho, tem na cor azul também. Eles são ótimos, meninas. Muito bom mesmo. Não são caros. Eu já vi, assim, a unidade dele, 14 reais pra vender a unidade, tá. Mas eu comprei no kit. Vou deixar o valor aí. Vou deixar pra vocês o link do kit que eu comprei da marca Tec. Então, vem os dois, ó. Eu acho o desenho deles bem, assim, minimalista. Antes, eu gostava muito de pano de prato. Aqueles coloridos, com vaquinha, com galinha. Eu tinha muitos, assim, bem coloridão. Mas eu achei que não combinava mais com a minha cozinha, sabe? Com o tipo de decoração que eu gosto pra minha casa. Então, eu comecei a trocar. E achei muito bonito essas estampas aqui, sabe? Bem minimalista, com poucos detalhes. Mas bonito. E eu paguei no kit 29 reais. Mas como eu falei, eu tenho a unidade dele por 14 reais. Eu vou tentar deixar o link também que eu vi. A unidade por 14 reais. Vou deixar o link também na descrição, tá. Agora, eu vou falar com vocês sobre lençol. Lá na Shopee. É um parto achar um lençol ali de algodão. Porque, geralmente, os lençóis da Shopee são de microfibra. Inclusive, eu tenho de microfibra que eu comprei lá. Um jogo pro quarto das crianças. Gente, a microfibra é muito boa. Só que a gente sabe que nada melhor como algodão, né? Eu gosto de lençóis de algodão. Aí, eu encontrei lençol de elástico de algodão. Porque aqui em casa, eu sempre uso cobre-leito em cima do lençol de elástico. Então, eu não preciso comprar o lençol, o jogo, sabe? Porque eu sou um lençol de elástico e o lençol que vai por cima. Então, pra mim, só o lençol de elástico já é suficiente. Então, eu comprei esse daqui. E eu já usei bastante aqui em casa. E por isso, eu tô voltando a falar dele. Gente, esse lençol de elástico aqui é pra minha cama, tamanho Queen. Eles dizem lá que é 100% algodão. Não encolheu mesmo eu secando na secadora, porque alguns tecidos na secadora encolhem. O elástico é muito bom também, desse lençol aqui. E ele tem um tamanho bom. Meu colchão é um pouco alto, né? Então, alguns lençóis têm dificuldade de pegar direitinho, assim, de cobrir direitinho. Esse aqui não, meninas. Nossa, eu tô mexendo com ele. Ele tá tão cheiroso, tá cheirando amaciante. Tá subindo aquele cheirinho. Então, esses aqui, esse aqui não teve problema. Cobriu o meu colchão certinho. Eu gostei bastante. E é de algodão. O que eu falei pra vocês é que a gente tem dificuldade de encontrar lençol de algodão no shopping. Aí, esse daqui, ó, eu comprei também pro quarto das crianças, ó, pra cama deles, pro colchão deles. É ótimo também. É de algodão. É o mesmo tecido do branco, tá? Também tem um tamanho muito bom. A cama das crianças, lá, um dos, pelo menos um dos colchões, é alto. Cobre muito bem o elástico. Também é ótimo. Não encolheu mesmo passando pela secadora. Esses lençóis aqui são ótimos. Por isso, eu tô voltando pra indicar ele pra vocês. Tem um precinho super legal. Eu comprei três desse aqui. Tem outras cores também. Eu peguei nesse tom de azul. Mas tem outras cores lá, igual o tamanho Queen, tá? Que eu peguei no branco. Tem outras cores também. Ah, outra coisa, ó. Ele não é aquele lençol, aquele tecido super fininho, tá? Não é fininho. O lençol tamanho Queen, que eu comprei o branco, não veio com capa de travesseiro. Mas o lençol de solteiro veio. Todos eles vieram com capa de travesseiro. Tem o ponto palito aqui, tem um detalhe, ponto palito. O jogo de lençol solteiro, que vem a capa, que vem o lençol de elástico, eu paguei R$29,00. Já o lençol tamanho Queen, que não vem as capas, eu paguei R$34,00. Agora eu vou mostrar pra vocês tapetinhos que eu comprei na Shopee, os melhores tapetinhos pra banheiro. Gente, e aproveita que tá em promoção. O vendedor mandou mensagem pra mim dizendo que estavam em promoção. Tá saindo, meninas, R$14,00, tá? Esses tapetinhos aqui são ótimos pro banheiro. Tanto pra saída do box, porque ele pega bem a água, como pra deixar ali na frente da pia, na frente do assento sanitário. Gente, eles são ótimos. E eu uso também na porta de entrada aqui da minha sala. Eu deixo um tapetinho desse, porque eu acho ele tão fofinho. Eles são muito macios, gente, muito macios mesmo. Ó, tem um tamanho bem legalzinho, ó. Esse aqui é o verde, é um verdinho clarinho, bem bonitinho. E tem esse aqui também, ó, que é o beijinho. É um beijinho ele. Eu não sei se é essa cor que tá lá, se é beijo ou se é areia. Mas ele é um beijo, ó, clarinho. E eu tenho também esse aqui, ó, na cor chumbo. Na cor chumbo, é isso mesmo. Na cor meio prata, assim, ele é mais escuro. Eu tenho branco e tenho rosê também. Porque eles estão em uso, por isso que eu não trouxe pra mostrar pra vocês. Mas eu precisava trazer pra vocês conseguirem aproveitar a promoção. Quem tá querendo comprar tapetinho, aproveita a promoção. Eu não sei mais quanto tempo vai ficar essa promoção. Mas tá saindo por 14 reais e geralmente é uma cor que eles colocam por esse valor, tá? E aí as outras cores eu acho que é 16 reais. Então entrem lá no link e caça lá qual é o que tá saindo por 14 reais. Qual é a cor que tá saindo por 14 reais. Mas super vale a pena, meninas. Super vale a pena. A cor, minha cor preferida é esse aqui, ó, que é o verdinho. Mas o branco também, né, branco é coringa. Tem preto, tem azul e tem acho que duas tonalidades de rosa também. Que é um rosa mais escuro e um rosa mais claro. E vocês não vão se arrepender. Ele é ótimo. E tem, nem falei, né, ele tem antiderrapante, né. Pra quem tem criança, é perigoso colocar qualquer tapete no banheiro. Porque às vezes, né, ele pode deslizar. Pra quem tem idoso também. Então ele tem antiderrapante. Ele realmente fica coladinho assim. Nunca tive problema nenhum aqui em casa de alguém escorregar no tapete. Então aqui atrás, ó, ficou antiderrapante dele. E ele é maravilhoso. Jogo tudo na máquina. Quando eu mostrei ele pra vocês, vocês me perguntaram. Ah, você lava o seu tapete na máquina? Sim, meninas. Joga tudo na máquina, lava tranquilamente. Não estraga, tá? Então aqui, ó, perfeito. Parece que eu comprei ontem. Então perfeito. E eu lavo direto aqui. E lavo na máquina. Vocês sempre me perguntam aqui, sempre tem nos comentários, qual a indicação, quais são os travesseiros que eu uso aqui na minha cama. E eu uso esses aqui, ó, da marca Camesa. Deixa eu mostrar o nome da marca pra vocês, ó. Inclusive, eu tenho até cobre-leito dessa marca aqui, que é muito bom. E esses aqui são travesseiros mais firminhos, sabe, ó? Eles são altinhos. Não é aquele travesseiro fininho, não. E fica ótimo pra colocar na cama posta. Porque eles são bem cheinhos, né? Então fica bem bonito assim na cama posta. Eles também podem ser usados, obviamente, pra dormir, né? Eles são firminhos, são altos, ó, tá vendo? E ele é mais firminho. É fofo, né? Mas é mais firminho. Só que também tem, da mesma marca, nesse mesmo link, tem duas opções. Tem esse aqui, que é a opção dele mais firme. E tem a outra opção, que é ele mais fofinho, assim, mais molinho, né? Eu gosto dele mais firme, porque a gente sabe que travesseiro, com o passar do tempo, ele vai ficando mais murchinho, né? Então eu sempre pego o firme por causa disso. Porque daí ele dura mais tempo, assim, todo cheinho. Meninas, esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O estado dele. Ainda continua bem cheinho. Deve ter uns cinco meses que eu comprei ele. Eu acho que deve ter por aí, gente. Ou mais. E ele continua assim, ótimo, em ótimo estado. Eu recomendo muito essa marca aqui. Eu gosto, tá? Vende na Havan, inclusive vende na Havan desses travesseiros aqui. E eu paguei, meninas, no kit, dois travesseiros, 52 reais. E eu super recomendo pra vocês, por isso que eu tô trazendo aqui. E pra quem gosta de cama posta, tem que ter um travesseirinho firme, né? Porque se você coloca lá, na cama posta, uns travesseirinhos mais murchinhos, não fica tão bonito quanto um travesseiro mais cheio, né? Então eu gosto de travesseiro assim, mais firme, mais cheinho, sabe? Eu vou até mostrar aqui pra vocês ele com a capa, né, de travesseiro. Olha como fica bonito o travesseiro cheinho, né? Firme assim, pra colocar na cama posta. Eu acho que fica muito mais bonito, né? E eu também quero mostrar pra vocês os melhores cobre-leito que eu comprei na Shopee. Que, inclusive, ainda estão em promoção. Esse daqui foi um dos últimos que eu peguei lá. Todo florido, todo alegre, todo lindo, né? Eu paguei, eu acho que foi 90, 100 reais, foi esse valor que eu paguei. É um kit, então é o cobre-leito, o cobre-leito todo bonito. Tem esses detalhes aqui, o acabamento dele, sabe? Tem uns detalhes aqui, ó, na barra. E as capas. Olha como ele fica cheinho o travesseiro, né? Fica lindo. E essas são as capas lindíssimas. Esse cobre-leito aqui é da Camesa também, tá? Que é a mesma marca dos travesseiros. Ótimo, maravilhoso. Lavei ele. A estampa continua muito boa, assim, sabe? Muito viva. Não desbotou. Gostei dele bastante, gente. Ele ficou lindo, né? Meninas, esse aqui é da linda casa. Ele tem uma estampa bem, assim, mais delicada. Um rosinha mais delicado, sabe? Eu acho ele tão lindinho, tão meigo. Eu fiz a composição aqui, já fiz com branco, né? Com o outro... Esse aqui é outro cobre-leito, tá, meninas? Eu já coloquei com branco e eu já coloquei com rosinha também. Ficou bem bonito. Fica super delicado. Eu já lavei ele, eu acho que umas três vezes, que foi o tanto que eu usei na cama, né? A primeira vez que ele chegou da loja e eu lavei, eu não coloquei a máquina pra fazer o ciclo completo, sabe? Só pra dar uma enxaguada, coloquei pra fazer uma lavagem rápida e enxaguar com o amaciante. Assim que chegou da loja, né? Não senti que desbotou. Mas, na segunda vez que eu lavei esse cobre-leito, eu coloquei ele já pra fazer a lavagem normal mesmo. Então, ele ficou de molho. E aí, eu senti, foi quando eu senti que deu uma leve desbotada. Mas foi, sim, leve, sabe? Mas foi perceptível. Eu consegui perceber que deu uma desbotadinha. Quando chegou, era um pouco mais forte, assim, o rosa. Mas não tá um desbotado, assim. Ah, nossa, você olha assim, tá desbotado. É só porque eu lembro de como chegou. E lembro agora, né? Olhando assim, eu vejo um pouco de diferença. Mas, na terceira vez que eu lavei, já não desbotou mais nada. É, vai ficar assim mesmo, né? Ele saiu só um pouquinho da tinta. Mas continua assim, ó. Bem bonito. Ai, gente, esse aqui eu acho lindo. E ele tá na promoção. Por isso que eu tô mostrando pra vocês que ele voltou pra promoção. Tá custando de 120, acho que era 124. Voltou a custar 107 reais. Não sei ainda por quanto tempo, né? Mas, se vocês estão em interesse, corram lá pra ver. E aproveita essa promoção, porque ele é lindo, né? E ele é dupla face, tá? Então, o outro floral que tava aqui também é dupla face. Ó, desse lado é um rosinha. Aquele outro floral que tava aqui, ele também é dupla face, tá? Todos são dupla face que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é outro cobreleito da linda casa também. E, ó, deixa eu começar mostrando pra vocês o tamanho dele na minha cama. Minha cama é queen. O cobreleito é tamanho queen. E ele não vem até o chão, tá vendo? Ó, aqui na frente não vem, nem aqui dos lados. Então, assim, se você quer um cobreleito que vai até o chão, você tem que comprar um tamanho maior. Ou ter a saia, né? Eu tenho aqui essa saia de box, que acaba dando uma bela de uma disfarçada, né? Então, não me incomoda muito. Mas aqui, esse aqui é um cobreleito... Eu coloquei essa capa, gente. Mas, quando eu fiz a cama posta mesmo, usando esse cobreleito, foi com outra capa aqui. Não foi com essa rosinha, não. Coloquei só porque era o que tava aqui mais perto. E eu quero mostrar pra vocês o cobreleito assim na cama, né? Esse aqui, da linda casa, eu não achei que saiu a estampa, né? Que desbotou, na verdade, como rosa. Eu acho que o rosa deu uma desbotada mais, assim, ficou mais evidente. Esse aqui eu não achei, tá? Aqui, gente, a capa também é assim, ó. Com esse efeito lindíssimo. Essa estampa eu achei tão bonita, né? Um bege com flores. E também, ele é dupla face, ó. Tá vendo? Eu já usei desse lado aqui também, fazer cama posta ficou bonito. Esse aqui também está na promoção. Tá saindo 107 reais. Meninas, esse daqui é o meu queridinho, porque ele é de poá. E eu amo, sou apaixonada por coisas, assim, de bolinha. E acho também uma estampa, assim, mais minimalista, sabe? Tem a estampa, tem esses detalhes, mas, mesmo assim, fica mais delicado. Não é tanta informação. Pra quem não gosta de tanta informação, que gosta de cobreleito mais liso, talvez ter uma estampa, assim, de bolinhas, né? Seja interessante pra você dar uma mudada, às vezes, sabe? Não precisa ser um floral, que, às vezes, traz mais informações, né? Mas, esse de bolinha, eu acho lindo. Ele é perfeito também, a dupla face. Ó, tem esse matelace lindo. Toda a borda dele é assim também, ó. Com esse efeito. Dupla face, do outro lado é um beijinho. Com xadrezinho de branco, ó. Bem delicado também. E a capa. A capa dele também é linda, olha. Ai, sou suspeita. Esse aqui é minha paixãozinha. Esse cobreleito aqui, de poá. Eu, até, quando coloquei ele na cama, eu acho que ele ficou umas duas semanas aqui na minha cama, que eu não queria tirar ele. Só fiquei trocando o lençol de elástico, porque eu achei ele muito lindo. Muito delicado. E é nesse tom de rosê, né? E também está na promoção, 107 reais. E lembrando que essa estampa aqui foi difícil, porque esgota muito rápido. Eu espero que não tenha esgotado, pra quem gosta, né? Eu mesma fiquei esperando, eu acho que, mais de um mês pra essa estampa voltar, pra eu conseguir pegar ele pra mim. E amei. E aí, meninas? Gostaram do vídeo? Eu espero muito que sim. Vocês sabem que eu sempre mostro pra vocês. Assim que chega, eu mostro as comprinhas. E depois eu trago o que realmente valeu a pena, o que realmente eu indico depois de usar. Eu seleciono aí as minhas indicações e trago pra vocês em formato de vídeo de achadinhos na Shopee. E aproveitando que tem algumas peças aí que estão em promoção, pra vocês aproveitarem também pra pagar barato, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa pra mim nos comentários que eu vou responder vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.